A CIDADE NO BRASIL 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 Os investigadores afirmam mesmo que a colisão ocorreu ao final da tarde de ontem, assumindo que o menino de 23 meses foi levado a um hospital local, tendo sido posteriormente transportado de avião para um hospital na área de Toronto. Estava com ferimentos com grande risco de vida e, devido a esses ferimentos, acabou por falecer mesmo no hospital. A investigação sobre o acidente está em andamento e a polícia diz mesmo que quem tiver alguma ocorrência ou tiver visualizado alguma questão relacionada com este acidente, deverá contatar as autoridades. O problema dos acampamentos dos sem-embrigo em Toronto continua a preocupar a Câmara Municipal. A autarquia quer um aviso prévio de pelo menos 72 horas e que a desocupação dos espaços seja apenas usada em última instância. A presidente da Comissão de Desenvolvimento Económico e Comunitário da Câmara Municipal, Alejandra Bravo, realça a necessidade da aplicação da lei em casos excepcionais. A nova estratégia da Câmara de Toronto inclui visitas de apoio à saúde mental e aos cuidados primários. A apresentação do relatório detalhado destas estratégias, a Comissão de Desenvolvimento Económico e Comunitário, está prevista para o dia 29 de maio. O índice de preços do consumidor desceu 2,7% no mês de abril em comparação com os 2,9 pontos percentuais registados em março. A informação é da Estatista Canadá. O índice de preços do consumidor, uma medida dos preços de bens e serviços em toda a economia, desceu 2,7% em abril em comparação com os 2,9 pontos percentuais registados em março, informou a Agência de Estatísticas do Canadá. Embora os preços dos produtos alimentares tenham diminuído em abril, fizeram-no a um ritmo mais lento, face a março, averigou essa mesma agência. O custo da carne foi o principal responsável pela descida, mas entretanto outros produtos alimentares que também contribuíram foram as bebidas não alcoólicas, produtos de padaria, cereais, fruta e peixe. Entretanto, os consumidores pagaram mais 6,1% pelos combustíveis em abril, após um aumento de 4,5% em março. A Agência de Estatísticas do Canadá afirmou que a mudança para misturas de gasolina de verão, as preocupações com o abastecimento e as taxas federais mais elevadas sobre o carbono contribuíram para este aumento. Os números de abril marcaram a taxa de inflação mais baixa em três anos, desde os 2,2% em março de 2021. Muitos economistas esperam agora que o Banco do Canadá comece a reduzir as taxas de juros já na próxima divulgação, que tem a data marcada para o dia 5 de junho. O Governo Federal disse que o novo Canadian Dental Care Plan está a ganhar popularidade a um ritmo acelerado. Segundo o Governo, quase 2 milhões de idosos já se inscreveram no plano e cerca de 90 mil já foram assistidos. O plano destina-se a quem não tem acesso a um seguro dentário e possui um rendimento líquido familiar inferior a 90 mil dólares, sabendo-se também que o número de clínicas dentárias que oferecem cobertura para o novo plano também está a aumentar rapidamente. O Canadian Dental Care Plan será alargado no próximo mês não só para pessoas com um crédito fiscal por incapacidade válido, mas também a todos os menores de 18 anos. 2024 é para a Associação Migrante de Barcelos um ano de festa ao serviço da comunidade. Um dos filhos desta associação comunitária é o Motogalos. A Associação celebrou no passado fim de semana o seu segundo aniversário. A festa teve um programa diversificado. A FPTV está onde está a nossa gente. Todos aceleramos para o emocionante segundo aniversário dos Motogalos que se celebrou no domingo 19 de maio de 2024, com o início na Coakstown Curling Club. Este dia teve um espetacular show de motociclismo, um batismo para novos membros, os parabéns e, claro, as vibrantes melodias do DJ Raça Latina. Também se registrou um passeio de motas, seguido por um delicioso almoço com carnes grelhadas, arroz salada e muito mais. Foi um dia inesquecível de camaradagem, com o regido dos motores a ficar no coração da comunidade portuguesa de Ontário. Falámos com alguns dos participantes neste segundo aniversário dos Motogalos, que pertencem à Associação Migrante de Barcelos. Mais um evento da Associação Migrante de Barcelos, desta vez os Motogalos. Dois anos de história. Como é que olha para isto? Com muito sucesso, muito trabalho. Sem a ajuda do nosso pessoal não podíamos fazer nada e o nosso presidente, Sr. Vítor, mas com muito orgulho. Vamos estar cá para o ano a festejar três anos de Motogalos? Se Deus quiser, três, quatro, cinco, dez, até aos vinte. Agora uma pergunta mais pessoal. Como é que nasce a sua paixão pelas motores? Olha, quando eu era nova eu gostava de andar de mota, mas nunca tirei carta, foi mãe nova, não tirei. Agora o meu marido tirou e eu fui atrás dele e adoro. It's free, it's stress, we let our stress out, it's amazing feeling. Marlene Silva, é a prova de que as mulheres também gostam de motas e neste caso concretizam desejos de família, neste caso do seu irmão, que é andar de mota, não é assim? Sim, ele gosta muito de andar na mota. E comprou a mota exatamente para satisfazer este gosto? Sim, tenho um trike só para ele, para eu trazer ele fora. Portanto, é a prova viva de que as famílias também se unem? Sim, ele gosta muito isso. E tu há de ter um bom tempo. Sim. Como é que olham para estes dois anos nos Motogales? Em primeiro lugar, os parabéns para os nossos amigos do Motogales, porque realmente andar de mota é sempre um prazer, mas formar um grupo e andar em conjunto às vezes pode se tornar difícil, e portanto é com muito sacrifício que a mota se junta para dar umas voltas, e neste caso hoje estamos a festejar o segundo ano do Motogales e acho que muito bem nós estamos a fazer para juntarmos diferentes grupos que temos na nossa comunidade portuguesa, mas sempre devíamos e deveremos ser com certeza sempre juntos, porque juntos fazemos a força e juntos, unidos, realmente andamos melhor. Só mais uma pergunta, e isto lá para casa, os Motartes têm às vezes aquele preconceito de pessoas que fazem barulho, de pessoas que não respeitam ninguém, esta comunidade e os grupos de Motartes que eu tenho visto e que é o nosso telespectador também, fazem exatamente o contrário, têm missões solidárias e apoiam a própria comunidade? Sem dúvida nenhuma. Em primeiro lugar quero refletir o facto que estes grupos são grupos de Motartes, portanto de Riding Clubs, portanto são grupos que andam de mota por prazer, não existe segundas intenções por trás disto, a única intenção que muitas vezes nós temos é ajudar os outros, ajudar outras instituições, ajudar os próprios grupos da nossa comunidade e com isso nós então conseguimos a Avante, portanto é de realçar que a nossa paixão pelas motas é enorme e então assim andarmos em junto, duas coisas, juntamos para fazer e baganear fundos para doarmos a algumas associações e outras instituições que necessitam, mas também quando andamos em grupo se torna mais engraçado, se torna, portanto, um dia mais bem passado, digamos assim, com a camaradagem que é sempre um espetáculo estarmos juntos. Vítor Santos, da Associação Migrante de Barcelos, também dos Motogales, dois anos, uma época de festa, novos membros, como é que olha para isso? Olha, eu olho para isto com uma alegria enorme, com um sucesso enorme, com a abertura do Motogales há dois anos, já fez-se mais de dois anos, mas devido ao podermos andar de mota só em maio praticamente e então decidimos celebrar o aniversário sempre na terceira semana de maio. Mas o balanço geral desses dois anos é dois anos de sucesso, a entrar novos membros, como eu sempre disse, a gente não queremos ser grandes, não queremos ser maiores que ninguém, queremos ser nós, queremos ser amigos de toda a gente, estamos aqui para confraternizar com todos os grupos de Motardes, sem problemas de nada, com ninguém, que é aquilo que a gente gosta, sermos irmãos, como chamamos, então chamamos, na parte dos Motardes, Brothers, a sermos irmãos, a sermos todos uma família, e isso conseguimos ser, por vezes hoje a presença dos outros clubes de Motardes também na nossa festa, como ontem que tivemos no aniversário do Luz, também uma palavra de parabéns pelo aniversário deles, teve uma noite fantástica, e acho que é assim que tem que ser, é assim que as coisas têm que começar, dentro da comunidade portuguesa a sermos mais unidos, e eu estou a falar na parte das associações e dos clubes, também se revirem um bocadinho o que fazem os grupos de Motardes, o apoio que há entre todos. Tome nota, na próxima segunda-feira você terá mais pormenores deste evento, aqui no Jornal da Noite da EFPTV, um evento que comemorou o segundo aniversário dos Motogalos. Um pouco por todo o Canadá vive-se a tradição do culto em Louvor do Divino Espírito Santo, as tradições da diáspora são vividas com grande intensidade. Do Winnipeg chega-nos mais uma reportagem que trata a força da fé, do culto ao Divino Espírito Santo. A festa do Divino Espírito Santo em Winnipeg, Manitoba, Canadá, decorreu nos meados de maio, na paróquia da Imaculada Conceição. Foi o nosso prazer em comparecer para conversar com os mordomos, David e Ana Brilhante, e a comissão organizadora. As tradições na diáspora incluem, em grande parte, fé e força de vontade em assumirem cargos espirituais como foram aprendidos nas ilhas. Mas a tradição, isso que eu gostava que o pessoal avise, para se fazer as férias do Espírito Santo, é preciso ter muita força, muita vontade e muita fé. Sim. A gente não pode dizer mais nada, é vontade, força e fé com muito trabalho. O Padre André Lico benzou a comida e rezou a missa e cruou vários fiéis da comunidade, incluindo a família dos mordomos, que dedicaram-se com vontade, força e fé em homenagem aos queridos antepassados. Após a missa e coroações, houve procissão nas ruas à beira da paróquia. Acompanhados por a bem conhecida Banda Lida de Fátima, estavam presentes representantes das Casas Culturais do Winnipeg, incluindo o Presidente da Casa dos Açores e o Honorário Cónsul Português em Winnipeg. Depois da precisão, houve um belo repaste. Foi servido no salão da paróquia, onde comeram as tradicionais sopas do Espírito Santo, nesta ocasião preparadas à maneira do pico, e também outras comidas preparadas igualmente à nossa maneira. Para manter uma cultura vibrante, precisamos da participação de todas as gerações, dos mais idosos aos mais novos. E estamos a ver, em plena ação, em Winnipeg, Manitoba, Canadá, na Festa do Divino Espírito Santo, a manutenção de uma cultura bem vibrante. O artista internacional Henrique Cipriano abrulhantou a noite. Não há gente como a gente, cantou ele. Uma grande verdade. Por FTV, em Winnipeg, Sonia, Sal e Correia. O Winnipeg cultua divino espírito santo com bastante alegria e emoção. Vamos à primeira pausa do seu jornal. Não saia daí, voltamos já a seguir. Nas celebrações do 55º aniversário, a Leona Local 183 e o Valley Mid Golf Club apresentam o Torneio Anual de Golf da Casa do Benfica de Toronto. Quarta-feira, dia 12 de junho. A edição de 2024 já está completamente esgotada. A Casa do Benfica agradece a todos os seus patrocinadores. Juntos, para mais um ano de sucesso. Desde 1968, a Caldense Bakery continua a ser sinónimo de tradição e qualidade, garantindo o autentíquo sabor dos deliciosos pastéis de nata. Aprecie também a frescura de uma variedade de produtos em toda a grande área de Toronto e arredores. O seu atendimento profissional é um reflexo de compromisso e excelência. O melhor da tradição portuguesa está na Caldense Bakery. New Canadian Slumber está a celebrar o seu quinquagésimo aniversário. Tudo começou em 1974 com um negócio familiar, que construiu a sua reputação ao fornecer uma vasta seleção de produtos com uma qualidade incomparável. Assim como um serviço de excelência e atenção ao cliente ao longo de todos estes anos de história. Junte-se dia 1 de junho para celebrar com um churrasco de aniversário e aproveite todas as promoções. New Canadian Slumber, 50 anos a construir junto de si. por vezes a vida é cheia de obstáculos. Situações complexas onde parece não haver soluções. Estamos aqui para o ajudar. Falamos consigo de um ouro transparente. Para o ajudar a encontrar a solução. por produtos únicos e serviços personalizados. Queremos que se preocupe apenas em viver a sua vida. Olá, sou o João de Oliveira. Vejo que os meus anos de experiência, paixão e dedicação lhe guiem um dos maiores investimentos da sua vida. O processo começa e termina comigo. 46-727-6790 Olá, sou Mara Stiles. Sou a membro do Parlamento Provincial para Davenport e líder da Aposição Oficial do Ontario. Quero desejar a todos vós um feliz mês de Portugal. I'm proud to represent the largest Portuguese-speaking community in all of Canada. And I'm glad we are finding so many ways to celebrate the extraordinarily rich culture and heritage of Lusso-Canadians in our province and our country. I look forward to celebrating with all of you throughout this month. Renovados votos de boa noite. Estou de volta para dar-lhe conta que Portugal, o espírito, o povo, a terra é o nome da exposição fotográfica que será inaugurada dia 27 de maio na Show Gallery no número 978 da Queen Street West em Toronto. A exposição vem estar aberta ao público até ao dia 2 de junho. O jornalista Rómulo Ávila preenche já a seguir o espaço de entrevista. Olá, viva, muito boa noite. Estamos em alegria, estamos em boa disposição. Vamos ao nosso espaço de entrevista hoje especial. Eu não tenho um, não tenho dois, tenho três convidados. Comigo tenho Cindy Carnick-Devinson, ela que é a educadora do quadro da Escola do Distrito de Toronto. Hoje está aqui no nosso espaço do Jornal da Noite, acompanhado pelo seu pai Erwin Carnick. Os dois são profundamente apaixonados por Portugal, pela terra e pela vivência das suas gentes. Também comigo, mais à frente nesta entrevista, tenho Gany Pires, ele que é produtor de filmes, com quem já fez muitos trabalhos aqui com Erwin Carnick. Depois desta introdução, eu vou-vos dizer que Portugal, o Espírito, o Povo e a Terra é o nome da exposição que será inaugurada a 27 de maio na Show Gallery, no número 978 da Queen Street West em Toronto. Está aberto ao público até o dia 2 de junho e agora vamos falar de Portugal e esta que é uma exposição fotográfica que a FPTV faz questão de apoiar. I will start with you, Erwin Carnick, the author of the photographs and the passion for Portugal. What did your work take you and what did you see in your eyes? When I went around Portugal, I tried to make Portugal as if it were my own country. And I tried to see people as the way they lived and they lived naturally and they did things naturally. And when I would transpose those ideas into images that I would do of Portuguese people as they were working, they seemed like the real Portugal that I was trying to achieve. And when I was with them, I would try to make them as part of me as part of the country and make the thing become alive. And it became alive because it was Portugal as everybody else knew it. And I didn't know Portugal at the time, but I was trying to learn Portugal in a way that other people were seeing Portugal. and it showed me how I could change myself and become a reality instead of a figment of someone's mentality. Agora, now to you, Sint, the doctor of the author. When you talk about Portugal, what do you remember? Well, I remember many a visit spending time with my dad. I remember seeing the country from top to bottom. We drove everywhere. We toured every village, every place. I loved the color. I loved the energy. I loved the heart and soul of the people, the honesty, the hard work, the vision, the vision for the future, the vision for the world. I believe my father also embraced the Portuguese people because they're a people of the world. They're people that have traveled the world and he is familiar with Portuguese communities, not just in Portugal, not just in the Azores, but throughout the world, throughout North America and throughout Europe. And that sense of that Portuguese world being, yes, resonated with him and he followed the spirit. My father was a farmer for many years of his life and he felt the power of the land through the people in the same way that he felt the power of the land here in his own way. And I think that's one of the strongest connections that started building that real sense of belonging. From your perspective, what motivated your father to move to Portugal? What a wonderful question. He was motivated to move to Portugal because he followed his heart and he followed the love of his life, that being my mom, who took a teaching position in Portugal. But very quickly, once settling in Portugal, Portugal stole his heart and he truly fell in love with Portugal for the rest of his life. Now, agora vamos a um produtor de filmes, um produtor que está connosco através das novas tecnologias, ele que tem trabalhado muito com Erwin Carnick, estou a falar de Gany Pierce, fala português, por isso eu estou a falar português, temos através de chamada de Zoom. Gany, trabalhar com um homem que abraça esta cultura é fundamental, como é que olha para este momento, para esta exposição fotográfica que vai ser feita e como é que é trabalhar com este grande nome, digamos assim, da fotografia? Para mim foi, primeiro foi uma grande honra ter conhecido o Ike numa altura da minha vida que eu era iniciante e não sabia praticamente nada, estava ainda a estudar em Portugal mas a minha experiência com o Ike é uma experiência de muitos anos, mas mais do que isso, eu aprendi muito com o Ike e o trabalho dele para mim sempre foi um trabalho muito honesto e muito profissional e sempre que fazia qualquer coisa, não fazia só por fazer, mas tem uma paixão que vai além, creio que esta paixão nasceu com ele e que continua com ele e vive todos os dias por esta arte. A arte do Ike não é só ser artista, para mim aprendi com ele como se sobrevive como um artista, mas mais do que isso não é sobreviver no sentido de roubar coisas, mas no sentido de ser honesto com a própria pessoa. Isso ajudou muito, muito na minha carreira, é claro que hoje tenho uma outra vida diferente de 21 anos ou 22 anos quando encontrei com ele, mas são coisas que levam comigo para o resto da minha vida e este não tem preço, esta amizade, este amor que ele nutre pela minha pessoa e vice-versa da minha parte para ele também, este compromisso com esta arte, não só a fotografia, porque Hayek primeiro de ser cineasta e primeiro de ser fotógrafo é um filósofo, é um homem que sabe da psicologia, sabe de tudo e pode definitivamente para mim foi e continua a ser a melhor universidade que pude ter oportunidade de estar ou de conviver nesse sentido. Há várias coisas, várias memórias, vários trabalhos que fizemos, várias viagens sobretudo, e tudo isso é muito valioso para uma pessoa como eu, uma pessoa de África, de Cabo Verde, e que quer descobrir novas coisas e encontra a Hayek, um professor que como poucos ou para mim único na vida e então como já disse foi uma experiência e continua a ser uma experiência muito valiosa. Eu a última vez que encontrei com o Aik foi em São Francisco, ele estava a produzir um filme que eu trabalhei com ele neste filme sobre mudança climática. Nós estivemos em várias conferências em Washington D.C., Nações Unidas... Muito bem, Henning, havia aqui uma entrevista para mais de uma hora e certamente a porta ficará aberta da FPTV para falarmos mais sobre esta paixão por Portugal e mais sobre este autor, só que como sabes o tempo em televisão e em edição e em filmes passa a correr. Agora para você em 13 segundos por favor, uma mensagem para a comunidade portuguesa comunidade. A mensagem sua comunidade, sua cultura, sua pessoas são brilhantes, são caros, são trabalhadores, são honores, são honestos, são bonitos e têm tanto que eles têm dado e continuam a dar ao mundo como um todo. Obrigado, Gany, Obrigado, Erwin, Obrigado, Sind. Obrigado aí em casa por ficarem com este espaço da nossa entrevista. Hoje um espaço especial dedicado a alguém que tem uma exposição que se chama Portugal, O Espírito, o Povo e a Terra. Recordo que será inaugurada no dia 27 de maio na Show Gallery no número 978 da Queen Street West em Toronto. A porta fica sempre aberta porque onde há paixão por Portugal há também FPTV. Obrigado, foi o nosso espaço de entrevista. O Plano e Orçamento 2024 foram aprovados com os votos a favor do PSD, CDS-PP, PPM e Chega, abstenção do PS, PAM e IL e voto contra do Bloco de Esquerda. O Governo vai investir mais de 320 milhões de euros em obras públicas, transportes, turismo e energia. De acordo com Berta Cabral, a prioridade é avançar com os projetos apoiados pelo PRR e outros fundos europeus. Nenhum outro departamento do Governo tem tanto para investir. No total são 321 milhões de euros para transportes, turismo, energia, reabilitações e novas construções, sempre com o Plano de Recuperação e Resiliência, o PRR, como linha orientadora. A proposta de investimento que estruturamos dá sequência a diversas medidas e obras estruturantes que terão um impacto direto em importantes objetivos económicos na região, incluindo o desenvolvimento sustentável do turismo, a mobilidade dos açorianos, a descarbonização da economia e a preparação de infraestruturas fundamentais. Aproveitar o dinheiro da Europa e avançar com obras em escolas e hospitais e nos portos de Ponta Delgada, Vila do Porto, Praia da Vitória e Laje das Flores, cuja construção começa este ano, aerogares e aeroportos também serão alvo de intervenção, como acontece na Graciosa e no futuro no Pico. Nos transportes, o governo diz que já mudou o paradigma, a oposição tem queixas. O assunto relativo aos concursos dos transportes corretivos de passageiros, a senhora já me respondeu aqui pelo menos três vezes que eles estavam prontos e foi agora ali àquela bancada dizer que agora vão ser lançados. Espero que esse agora seja mesmo agora e não seja como agora, que já me disse há três anos, há dois anos, o ano passado e que levou inclusivamente os motoristas dos autocarros em São Miguel a irem para a Graça. No nosso entendimento, o transporte aéreo não substitui o transporte marítimo de passageiros e viaturas. Depois, nós defendemos, sempre defendemos o transporte marítimo de passageiros e viaturas entre todas as ilhas dos Açores e não só com algumas. Este governo apostou claramente e decididamente no transporte aéreo. Não vale a pena pensar que foi de maneira diferente, foi conscientemente. Os açorianos têm circulado muito mais interilhas, o turismo interno tem sido uma grande fonte de receita e de levar turistas a todas as ilhas, sobretudo numa época pós-pandemia e a partir daí esse é o novo paradigma que este governo assumiu. Críticas da oposição também sobre o rumo trançado para o turismo. O governo reforça que quer um desenvolvimento sustentável. O PS defende que há instabilidade a mais e falta de planeamento. Este plano e orçamento não serve os açorianos do ponto de vista turístico e da formação porque não promove a qualificação e dinamização do setor, não assegura e acima de tudo a mitigação da sazonalidade e não reforça a sustentabilidade do nosso destino. Não servia novembro, não serve agora. Em 2024, o Executivo vai investir 32 milhões de euros na eficácia energética e energias renováveis, 65 milhões no transporte aéreo e marítimo, 8 milhões e meio na reabilitação de estradas e 11 milhões de euros em construções escolares, tudo através de uma secretaria que vai coordenar todas as obras públicas em execução na região. Olá, eu sou o Jacques Oliveira, Business Manager da Leona Ontario Provincia District Council e do local 183. Estamos extremamente felizes para estar mais uma vez a celebrar o Dia de Portugal. em nome dos nossos executivos representantes e funcionários quero desejar a todos os membros da Leona e às suas famílias bem como todos os luso-canadianos e à comunidade em geral um feliz dia de Portugal. Leona Local 183 Sinta o Poder Olá, sou o Mano de Souza da Remax West Contacte-me estou aqui para o servir. Para a maior compra da sua vida é preciso alguém confiante e experiente que trate de tudo desde o início até ao fim. O seu sonho começa hoje. O Centro Cultural e de Investigação do Funchal acolhe durante dois dias o 2º Congresso Nacional de Emergência Pre-Hospitalar. Quando o Imprevisto Acontece será o tema do Sertame que vai discutir as respostas em situação de catástrofe as vias verdes e o futuro da emergência pre-hospitalar. O Congresso Nacional de Emergência Pre-Hospitalar acontece depois do de 2018 e numa altura em que a EMIR o Serviço de Emergência Médica da região assinala 25 anos de atividade ininterrupta. António Brazão refere os marcos mais significativos. Cobrimos o Porto Santo o ano inteiro que era uma lacuna que havia. Estamos presentes já no ano interno no Porto Santo. Apetechámos a nossa viatura com alguns dispositivos médicos mais avançados. Desenvolvemos o nosso programa regional de desfibrilação automática externa de modo a testarmos a tornar uma região cardioprotegida. ou seja têm sido difundidos aparelhos de DAE por toda a região e isso implica formação das pessoas. Temos feito ações de sensibilização à população no sentido de tornar cada pessoa um socorrista. Portanto a evolução tem sido progressiva. O encontro teve início ontem com o simulacro de um tsunami na Madeira e Porto Santo junto a cerca de 200 participantes e várias entidades regionais e nacionais. Ana Correia responsável pelo sistema integrado de emergência médica do INEM destacou a disponibilidade de cooperação para com a Madeira. No imprevisto o que é que acontece? Existem mais vítimas trazendo para a parte de saúde do que os recursos e é isso que nós tentamos trazer recursos que sejam necessários porque houve sobrecarga dado ao incidente ou ao evento que aconteceu então nós trazemos recursos para poder ajudar. temos várias respostas e uma das respostas que estava aqui projetada é o nosso Emergency Medical Team o nosso PTMT que é no fundo uma capacidade um hospital que vem e pode ser montado de uma maneira móvel poder chegar aqui e dar resposta por causa do evento catastrófico que aconteceu em que há mais ou seja há mais vítimas que aqui haja capacidade de responder. O Congresso procura validar o plano de resposta de emergência da proteção civil da região autónoma da Madeira e projetar o futuro em articulação com as diversas regiões António Brazão destaca alguns dos temas A multidisciplinaridade a articulação entre as diversas regiões até porque em situações de catar não sobrevivemos sozinhos precisamos de ajuda nacional e da ajuda internacional e depois vamos falar de todos os aspectos relacionados com a emergência pré-hospitalar nomeadamente as triagens as vias verdes vamos falar das novas tecnologias e da inteligência artificial cada vez mais está a entrar por este campo e nós temos que nos adaptar porque é o futuro e no fundo vamos falar também de catástrofes naturais como é óbvio O encontro decorre até esta sexta-feira à tarde no Centro Cultural e de Investigação do Fonchão O Seixal tem uma história ligada ao bacalhau agora a um festival a ideia é inovar Hoje vamos ver se todos vocês também já descobriram ou não quais são as partes do bacalhau que lá estão eu sei que alguns já são bastante conhecedores e que já deveram o bacalhau O desafio é tentar descobrir qual é a parte do bacalhau utilizada na confeção de cada prato Chefes do Norte Sul do país são convidados para partilharem um pouco da sua história no mundo da cozinha Vai atrás sendo eu um chefe do Norte aceitei o desafio daqui da Chef Dina para trazer um bocadinho da alma minhota da cozinha minhota e agregar algum valor aqui ao Festival do Bacalhau O protagonista de todos os pratos é o bacalhau Esta é uma oportunidade de partilha e para reinventar a gastronomia tradicional portuguesa Este tipo de eventos é muito engraçado porque nós partilhamos sempre muitas ideias inclusive até nós mudamos algumas coisas dos nossos pratos porque o colega dá uma ideia dá uma opinião então nós alteramos as coisas e esta partilha que não é nada fechada é tão enriquecedor Luís Oliveira teve a ideia do festival com o objetivo de partilhar também a história da seca do bacalhau na região O Seixal tem várias valências tem uma história muito rica mas muita dessa história não é conhecida por exemplo a ligação do Seixal ao bacalhau é estranha com muitas pessoas e nós aqui fomos buscar memórias antigas porque era uma indústria muito importante aqui para o Seixal 15 restaurantes tabernas e bares do Seixal aderiram a esta iniciativa Vai haver caldeirada de bacalhau na prainha do Tijoão em frente ao Sembrejaria vai haver o chefe Rui Fernandes que ganhou a melhor patanisca a nível nacional vem confeccionar a patanisca de bacalhau também aqui no nosso Seixal no dia 1 de junho Dina a chefe do restaurante diz que cada prato conta uma história desde os ingredientes escolhidos à apresentação Estamos a trabalhar com os nossos rumos da terra da quinta do Arnei só que vem próximo aqui também dentro do nosso Seixal o rumo de bacalhau confitado a baixa temperatura O festival prolonga-se até dia 2 de junho Até lá bacalhau na ordem do dia no Seixal Tyler Swift a mais popular e lucrativa cantora da atualidade estreia em Portugal alguns seguidores passaram a noite junto ao Estádio da Luz As imediações do Estádio da Luz transformaram-se num acampamento improvisado para os Swifties Os fãs de Tyler Swift muitos chegaram de dia um dia antes do primeiro concerto e depois de muitas horas ao sol há corpos que pedem descanso outros resistem ao cansaço Nos faltam o busor Sei sim sei sim mas há muita dedicação envolvida para ver a artista pela primeira vez como é que se organizaram Nós fizemos um grupo primeiro das pessoas que nós conhecemos e depois entrámos num grupo da comunidade toda que vem ao concerto da grande parte e fomos comunicando a partir daí também para facilitar o acesso ao estádio Aproveitar as horas todas na fila para fazer as Friendship Racelets Já fizeste algumas? Já fiz mais ou menos 60, 70 As pulseiras da amizade símbolo universal para o Swifties e mais um L de ligação à artista De manhã mais um passo rumo ao estádio mas ainda é preciso esperar pela abertura do recinto Entre os que chegam e os que pernoitaram fica-se apenas com o essencial Ontem já trouxe tudo não é? Só a cama comida tudo agora eu preciso é levar tudo as cadeias de campijo hoje agora de manhã vou levar tudo para ela poder só entrar com o que é permitido Compensar muito porque vamos ter uma vista incrível em princípio não é? E não me importa nada de faltar às aulas se é para ter o melhor concerto da minha vida É o melhor concerto da tua vida Eu acho que é e vai ser o melhor concerto que eu vou na minha vida porque nunca fui a um concerto tão grande e é a minha cantora favorita em toda a sociedade O estilo de Taylor Swift contagia aos fãs que esperam uma nova época Taylor Swift vai atuar em Lisboa Vamos agora à segunda pausa do seu jornal voltamos já já Madeira de qualidade é no Senso Grupo disponha de um atendimento profissional e especializado no fornecimento de equipamentos ferramentas e materiais um bom serviço e a tranquilidade oferecida aos seus clientes ao foco do Senso Grupo com todas as soluções para proprietários gerentes empreiteiros construtores e muito mais ligue já ou visite sensogrup.ca Olá venham aqui à Português Play Shop do 3816 da Belor Street West da Belor junto à Keepley todos os sábados do meio-dia às duas da tarde sardinha de brasa numa fatia de pão de milho que maravilha e um pastel de nata com café quando escolher um seguro residencial é necessário esclarecer alguns fatores que irão determinar o valor da sua apócrise os detalhes do imóvel as seguradoras podem considerar o valor e a idade do seu imóvel além das reparações que forem feitas com mais de 30 anos de experiência e uma atualização constante no seu conhecimento para refletir as alterações nas leis aplicáveis e no ambiente jurídico contate Regional Insurance para mais informações 905-238-9676 Se tiver dificuldade em comer ou se quiser um sorriso mais perfeito devemos visitar A nossa equipa especializada cuida de tudo com precisão e carinho desde a consulta inicial até à produção de dentaduras personalizadas as dentaduras sob medida são projetadas para aparecerem e sentirem como os seus dentes naturais E agora com dois consultórios para o servir melhores Smiles From Here To Here aberta aos sábados por marcação Com mais de 40 anos de experiência na grande área de Toronto o Europa Catering and Convention Center organiza eventos de negócios casamentos e festas com o menu personalizado e à sua medida marque uma visita ou ligue 416-534-5520 Europa Catering and Convention Center onde os sonhos se tornam realidade O planeamento financeiro ligado a uma análise detalhada do mercado com uma avaliação de riscos e do desempenho adequado podem levar a sua empresa a atingir o próximo nível de sucesso ao contactar Filomena Silveira uma equipa profissional e atenta vai ajudar-lhe a alcançar o potencial da sua empresa através de vários serviços de consultoria empresarial não hesite 416-628-7016 A taxa de desemprego subiu 9,1% no primeiro trimestre deste ano em Angola fixando-se em 32,4% os jovens são os mais atingidos pela falta de emprego com 3,7 milhões de desempregados a maioria das pessoas empregadas 79,8% estão no setor informal segundo os números do Instituto Nacional de Estatística a taxa de emprego na população com mais de 15 anos registou um aumento de 31,9% para 32,4% O presidente do Quênia William Ruto iniciou na última quarta-feira uma visita de Estado de três dias a Washington a segurança em África e o envio de tropas quenianas para o Haiti são alguns temas da agenda trata-se da primeira visita de Estado aos Estados Unidos de um dirigente africano em mais de 15 anos numa altura em que o presidente Joe Biden procura contrariar os eventos geopolíticos em todo o continente Porto e Sporting jogam no próximo domingo para a final da Taça de Portugal o encontro vai ser marcado com várias despedidas será a derradeira final da era Pinto da Costa o último troféu que o ainda presidente da SAD do Futebol Clube de Porto poderá conquistar ele que vai marcar presença na tribuna do Jamor juntamente com André Vilas Boas no jantar dos campeões o presidente do Sporting falou para os jogadores para a forma como quer vencer a Taça de Portugal uma declaração que acabou por vir a público uma final não apenas para ganhar mas para rebentar ora Pinta Costa respondeu em entrevista à Federação Portuguesa de Futebol procuramos derrotá-los não rebentá-los até porque não recorremos a discurso de ódio que só incendeia o ambiente já tóxico do futebol português também aos meios da Federação Frederico Varandas falou sobre o jogo da final da Taça de Portugal e disse que respeita o Futebol Clube de Porto e que espera que seja um momento de verdadeiro desportivismo e fair play o mote está dado para um jogo que poderá ser também o último de Sérgio Conceição no comando dos Dragões o técnico tem no entanto contrato até 2028 em sete anos venceu três campeonatos três taças de Portugal três supertaças e uma taça da Liga um palmarés rico em tempos financeiramente complicados para este jogo Pepe está em dúvida o central de 41 anos tem estado lesionado os Leões querem alcançar a dobradinha 22 anos depois e Ruben Amorim já vai poder contar com Génica Atamo o lateral moçambicano já está recuperado de lesão o Futebol Clube do Porto vai tentar alcançar a 20ª taça de Portugal e a 3ª consecutiva o Sporting quer conquistar a 18ª taça de Portugal do seu palmarés a final será dirigida pelo árbitro Fábio Veríssimo João Pinheiro será o VAR a nossa unidade de informações a controlar os adeptos que se deslocam e estamos preparados para receber os adeptos que venham para o estádio normalmente quando há duas equipas duas grandes equipas nacionais que vêm disputar uma final da taça são hospitados normais e que temos que ter naturalmente são duas grandes equipas com adeptos e com grupos organizados adeptos e que temos que estar preparados para os receber e assim termina o Jornal da Noite da EFPTV a estação onde as histórias ganham vida e os momentos transformados em notícia obrigado pela companhia obrigado pelo carinho pela audiência boa noite bom fim de semana e nada de excessos agora vamos ver a previsão do tempo para amanhã nas grandes cidades do Canadá e a média do preço da gasolina para a grande área de Toronto amanhã para Toronto a previsão é de risco de trovoadas onde se fará sentir 24 graus de máxima as temperaturas deverão baixar para 13 graus durante a noite em St. John's prevê-se céu nublado e esperam-se 13 graus de temperatura máxima e 6 de mínima em Charlotte o total na previsão é da possibilidade de aguaceiros e são esperadas temperaturas entre os 16 e os 7 graus para Fredericton prevê-se céu pouco nublado com temperaturas que deverão registar os 22 graus de máximas e 10 de mínima segue-se Halifax onde a previsão é de céu pouco nublado e são esperadas temperaturas entre os 21 e os 9 graus em Quebec City esperam-se 20 graus de temperatura máxima e 11 de mínima com o céu esse a estar pouco nublado Montreal deverá registar amanhã temperaturas entre os 22 e os 14 graus e a previsão é de céu pouco nublado para Ottawa a previsão é da possibilidade de aguaceiros e prevê-se temperaturas máximas de 21 graus e 13 graus de mínima em Winnipeg a previsão é de chuva e mantém-se em vigor um alerta de tempestade que se irá prolongar até amanhã com temperaturas que deverão registar 8 graus de máxima e 3 de mínima Sex Regina onde se prevê céu pouco nublado são espadas temperaturas entre os 18 graus de máxima e 7 de mínima Edmonton registará 15 graus de máxima e 6 de mínima com previsão de céu nublado com abertas Calgary terá uma previsão de risco de trovoadas e temperaturas que deverão registar entre os 15 graus e os 6 graus finalmente temos Vancouver que terá temperaturas entre os 14 graus de máxima e 9 de mínima a previsão para amanhã é de chuva a gasolina para a maioria dos postos de combustíveis para a grande área de Toronto deverá manter-se na média dos 162.9 cêntimos a partir da meia-noite de hoje tenha um ótimo fim de semana somos a FPTV Laiuna Local 183 Sinta o Poder Prepare-se para se mover com a Volta Luso Junte-se à Volta Charities Walk & Ride em apoio a indivíduos com necessidades especiais Dia 14 de Julho em Hamilton e Mississauga Um dia cheio de entretenimento comida concursos e muito mais Registe-se gratuitamente em lusovolta.ca Volta Luso um grande dia por uma grande causa Procura um serviço excelente e profissional que cuide da sua visão A Union Optical Center é uma referência no cuidado dos seus olhos quer seja na seleção dos seus óculos lentes de contato ou consultas de optometria Desde 1994 a servir orgulhosamente todos os membros da Liona Local 183 e outros sindicatos da Liona Liga 416-240-08-55 e marca a sua consulta Deixe a sua primavera mais colorida com as variedades do mercado de carne Das delícias mais frescas aos ingredientes mais saudáveis Frascura e qualidade é no mercado de carne 416-410-4210 Página comunitária um serviço informativo da FPTV Exposição Portugal The Spirit The People and the Land do fotógrafo Erin Karnik de 27 de maio a 2 de junho Festa das Flores do Centro de Idosos do FPCCC dia 31 de maio às 9 horas Dia de Portugal da Associação Portuguesa de Manitoba dia 7 de junho às 18 horas 16º Torneio Anual de Golf da Luso-Canadian Charitable Society dia 7 de junho 55º aniversário da Casa do Benfica de Toronto dia 12 de junho às 10 horas e 30 Página comunitária ou serviço da comunidade tem algum evento de interesse para a comunidade que gostaria de divulgar pode o fazer gratuitamente envia um e-mail com informação detalhada com duas semanas de antecedência para página comunitária arroba fptv.ca é uma casa portuguesa com certeza com certeza uma casa portuguesa que gostaria de terrasse